Tudo bem, pessoal? Queria conversar com vocês hoje sobre as ações do governo do Estado no combate ao coronavírus. Nesse momento, estou aqui com o Ednei, nosso diretor, que cuida da área de assistência farmacêutica do Estado, e nós estamos enviando para todos os 144 municípios tratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E, nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. E aí eu quero, de maneira muito transparente, dialogar com a população. Nós não entramos nessa discussão do que deve ser prescrito ou não pela autoridade médica. Aqui no Estado do Pará, o médico é que está no comando, que está na linha de frente. E é ele a autoridade que vai decidir aquilo que o paciente deve tomar. Cabe ao governo do Estado garantir as condições para que esta tomada de decisão possa acontecer. E é por isso que nós estamos encaminhando a todos os 144 municípios, já que tem muitas cidades que têm tido dificuldade na aquisição, e o Estado está garantindo. Porque, aqui no nosso Estado, nós temos...